Ormoso sal, sobre os montes, Os pés dos mensageiros que trazem a paz, Os pés dos mensageiros que trazem a paz. Ormoso sal, sobre os montes, Os pés dos mensageiros que trazem a paz, Os pés dos mensageiros que trazem a paz. Ormoso sal, sobre os montes, Os pés dos mensageiros que trazem a paz. Ormoso sal, sobre os montes, Os pés dos mensageiros que trazem a paz. Ormoso sal, sobre os montes,